Fala aí galera, beleza? Bem-vindo até o canal mais uma vez. Galera, estamos aqui hoje no Rainbow Six aí pra vocês. Vamos trazer uma casueira hoje aí pra vocês. Uma casueira dorgada aí. Foda-se. Meio que dorgada. E... Lembrando que esse vídeo aqui, galera, vai ser editado aí por um parceiro meu. Cala a boca, vadia! Todo mundo aqui te odeia. Então, vou estar deixando o canal dele na descrição. Por favor, se inscrevam lá. Ajudem o moleque lá que o canal dele tá crescendo. E o canal dele é muito da hora, mano. E ele é o nosso novo editor aí do canal. E ele vai estar adicionando esse vídeo aqui agora que a gente tá aqui gravando pra vocês. Ó, vamos assistir. Vamos assistir esse cara aí. Não. Vamos que vamos agora, galerinha. Nossa, é a vez aí de jogar. Ataque. Car. De Twitch. Foda-se, 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 foda-se. Vou colocar 500... Eita. Eita. Ó, todo mundo morrendo. Eita. WTF. Mano, eu buguei o drone. É? Jogaram bem. É mentira. Cavalinho, cavalinho. Essa daí o editor gostou, hein? Não. Ih. Cadê a Teté? Sumiu. Nossa, coitado, cara. O cara sumiu. Nossa, belo trabalho aí de team play, moleque. Só rushei. Beleza. Vamos virar esse jogo, hein, galera. Eu entrei pra virar. Só vamos. Deixa eu ficar toiteira de novo. 4x3. Vai dar bom, vai dar ruim. Em breve eu vou estar gravando aí ranqueadas também pra vocês, galera. Ranqueadas. Ranquezeiras, né? Como falam. Zoando aí na ranqueada. E outros vídeos aí é editado. Mas é o que eu disse, galera. Pro... Pro editor continuar... Com o nosso canal aqui, firme e forte, editando os vídeos pra vocês. Se vocês precisam, passam no canal dele, galera. Pra ajudar ele. Morreu. Aê! Mas então, galera. O vídeo foi esse aí pra vocês. Muito obrigado a todo mundo que assistiu aí. Infelizmente a gente não conseguiu cair na partida aí. Zerada, né? 0x0. Esse jogo tá mó bugadão. Esse Roman Six, intimamente. Tá caindo com... Com o banco e outro time. Padrão. E também tá... A gente tá achando partida já... Que já tá... Já foi iniciada. Que já tá tipo 2x0 ou 1x0. No meu caso, tava... 2x0 pros cara. A gente virou. Graças a mim, né? Carreguei um pouquinho também. Mas então é isso, galera. Obrigado a todo mundo que assistiu. Passa no canal do editor. Tá aí na descrição. Se inscreveu no canal. Ative o sininho da justificação. Das notificações. Compartilha o vídeo. E deixa o seu gostei. É isso aí. Ficando por aqui. Valeu. Falou. Fui. 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 Fui.